Música Importantíssimo das bibliotecas públicas, dos livros abertos à população, para pessoas que possam ler e deixar o livro lá, para pessoas que têm um espaço de leitura. Minhas tardes na Biblioteca Pública Municipal de São Leopoldo, Olavo Bilac, na Praça 20 de Setembro, complementaram a biblioteca do meu pai, que era um advogado e professor, nas bibliotecas que eu pude no Colégio São José, onde eu me formei, e depois na Unicinos, onde eu fiz a primeira graduação, este acesso de estudantes a livros é absolutamente fundamental. Livros são sempre, sem exceção, absolutamente sementes, garrafas lançadas ao oceano, e hoje eu estou aqui, porque esses livros me trouxeram aqui. Eu queria dizer aos jovens, sempre, se eu pudesse dar um único conselho na vida, é leiam. Leiam muito. Por quê? Porque lendo você cria opinião. Há pouco a repórter perguntava, você é guru dos jovens? Eu espero que não. Guru é uma coisa terrível, tem que comer arroz integral, tem que vestir roupa estranha, tem que fazer mantra, guru tem que morar em caverna, tem que dizer a um... Eu não quero ser guru de ninguém. Eu quero dizer de igual para igual as coisas que eu aprendi, que eu li e que eu sei. Eu quero que as pessoas ouçam e digam, isso eu não concordo. Isso é inteiramente estranho ao meu mundo. Isso eu acho que é equivocado. Isso eu apoio. Isso diz o que eu penso, isso me fez pensar mais. Acima de tudo, que eu seja exclusivamente uma espécie de alavanca, uma espécie de processo inicial, para que a pessoa possa descobrir a ela. Então, meu segundo conselho, depois de ler muito, é não tenham gurus. O Halá Ricota tem uma tirinha muito bonita, que ele diz, eu sou o anti-guru. E o grupo dele diz, salve anti-guru, salve anti-guru. Então, evitem gurus no sentido da autoridade, porque conhecimento não implica autoridade. Ele pode implicar competência e não autoridade. Eu darei mais ouvido a quem eu suponho que naquela área me fornece mais luzes. Darei menos ouvido a pessoas que forneçam menos luzes. Vivemos um mundo líquido, segundo meu grande guru, o Bauman. Vivemos um mundo líquido, mundo onde uma das características que o Bauman não desenvolve, mas que eu acrescento a ele, é a doxa, a opinião. A palavra doxa, em grego, opinião, ela é vista com certa resistência na filosofia, em oposição à chamada episteme. Eu sempre quis ver em libras episteme. Episteme. Guardaram, gente? Episteme. Quando vocês tiverem uma pessoa com problemas altivos, episteme é assim agora. Depois tem que explicar o que é. Mas eu não vou utilizar palavras complexas, porque meu objetivo não é exatamente uma exposição sistemática de história ou de filosofia. Meu objetivo é que nós tenhamos nessa tarde uma experiência importante em que eu possa dizer a vocês e vocês possam reinterpretar, redarguir e ressignificar a seguinte ideia. Como e por quê o processo de letramento que eu tive produziu um leitor e o processo de leitor produziu um cidadão e um profissional. Pudemos aprender de muitas formas. Aprendi muito com meu avô, que criava porcos e plantava em São Leopoldo como imigrante alemão. Aprendi muito com ele. Aprendi muito com pessoas relativamente simples. Mas hoje eu quero falar do aprendizado que eu tive com livros. E a primeira memória que eu tenho na biblioteca do meu pai era uma coleção da Companhia Editora Nacional das Obras de Monteiro Lobato. E eu comecei a descobrir o sítio do Pica-Pau Amarelo muito cedo. E li sistematicamente tudo o que havia lá, reinações de narizinho. Li lá a gramática da Emília. Li sobre o próprio sítio. Acompanhei o saber intuitivo da Dona Benta, o saber intelectual do Visconde de Sabugós e o saber mágico popular da Tia Anastácia. Acompanhei o saber absolutamente mágico da Emília e percebi as nuances que Monteiro colocava nessas ideias. Hoje, poucas crianças, eu acho, é uma hipótese minha hoje, têm essa ideia sobre o Monteiro Lobato. Li outras obras como A Ilha do Tesouro, de Stevenson. Li Robson Crusoe, Robson Crusoe, Daniel Defoe. Li as obras como As Viagens de Gulliver, obras que me obrigavam a ir ao dicionário, a expandir a imaginação, a trabalhar dentro de mim a possibilidade de um mundo alternativo. A minha imaginação foi poderosamente incentivada por essas obras. A minha imaginação foi poderosamente trabalhada porque autores geniais me tiraram, vou usar essa palavra num sentido técnico e não moral, me tiraram da mediocridade do meu meio e me lançaram num universo muito maior. Pude viajar no tempo e no espaço num período em que as viagens que fazíamos dominantemente era ir a Gramado ou ir a Tramandaí. E depois de Tramandaí, voltar a Gramado. E depois, fazer passeios curtos e pequenos. Nesse mundo em que as pessoas pegavam menos avião, nesse mundo em que os jovens iam para a escola sem tablets e sem celulares, os livros, as bibliotecas, como a do Colégio São José, a irmã Josefa, que considerava arrastar cadeiras a coisa mais grave na humanidade. E nos educava que mais importante que ler ou servir a Deus era não arrastar cadeiras. Porque isso atrapalhava o ambiente e colocava um feltro debaixo de cada cadeira. Através dessa disciplina, através dessa ordem que lá era constituída, eu fui aberto para um mundo que me tornou de uma pessoa muito local, numa cidade pequena da grande Porto Alegre, me tornou um cidadão do mundo e com uma curiosidade imensa. Depois fui descobrindo autores mais densos em outras obras. Toda a minha geração adolescente leu Herman Hesse. Os jovens anotem essas palavras que o tio vai dizer. Agora vamos falar de coisas antigas. Herman Hesse nos encantava com Siddhartha. Herman Hesse nos encantava com obras que faziam uma espécie de filosofia metafísica. Depois descobrimos Erich Fromm em livros como Ter ou Ser, O Dogma de Cristo e assim por diante. Descobrimos a literatura de Eça de Queiroz e eu, de uma família muito católica, ao ler a relíquia do Eça de Queiroz, tive a primeira grande crise de fé da minha vida. Porque essa olhava para as coisas como objetividade que eu, formado em escola católica de freiras alemãs, não conseguia ter naquela ocasião. E Eça de Queiroz e outros autores foram me apresentando até que na adolescência houve uma grande descoberta da filosofia. Um pequeno texto de Sartre de 1945, O Existencialismo é um Humanismo. Até hoje, ao escrever artigos para o Estadão, ao dar uma aula no doutorado da Unicamp, de vez em quando me escapam frases como A existência precede a essência. Estamos condenados à liberdade. A angústia da vida é inevitável. Que são absolutamente frases sartrianas. Eu tive a experiência de ser submetido a um pensamento sistemático. Então, tomado de uma imensa vaidade que é própria dos jovens, eu ataquei a obra de Hegel e de Kant. Foi muito bom, porque eu tive que desistir no primeiro capítulo. Eu não entendi absolutamente nada. Não compreendia nada. E descobri, para meu horror, que havia inteligências imensamente superiores a mim e que eu teria que esperar para ler Hegel. Aliás, esperei muito tempo para poder ler Hegel. Que a minha vaidade era maior do que minha capacidade. Isso também foi um aprendizado. Havia nos livros tanta coisa que algumas não eram ainda acessíveis a mim. funcionava como uma revelação que eu deveria gradativamente aguardar como eu aguardei mais 20 anos para ler Hegel. Aliás, também com dificuldade. 20 anos depois. Ler a Fenomenologia do Espírito, página a página. Depois voltar, porque eu não tinha entendido o que a página dizia. Pedir auxílio a alguém que conhecesse mais. Ler obras de Kant. São obras que, em primeiro lugar, foram uma aventura intelectual. Em segundo lugar, foram um exercício de humildade. Eu descobri, já jovem, não mais adolescente, uma obra de uma literata que me deixou assustado ao final, que foi A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Eu nunca imaginei que uma tarde sozinho num apartamento, onde não acontece absolutamente nada, além de uma barata, uma figura kafkaniana que a Clarice explora. Eu descobri que Clarice era tão genial, era tão brilhante, que aquela tarde sozinha num apartamento era mais rica de que toda a existência que eu tinha tido até então. Terminei o livro com um pouco de raiva, pensando, eu nunca escreverei como essa mulher escreve. Mas não sou suficientemente burro para achar que ela é enrolada. Porque há duas categorias nessa pirâmide alimentar. No topo está Clarice, no topo estão Milán Condeira, no topo está Machado, no topo estão os autores, cuja criatividade, domínio de texto, imaginação e pensamento nos excede imensamente. Na base estão aquelas pessoas felizes que quando não entendem dizem o autor é enrolado. Ou então, ele não sabe escrever, eu não entendi. Essas pessoas felizes, centradas em si, narcísicas, são profundamente felizes. Tem a tranquilidade que a estupidez confere a algumas pessoas. no meio, muito abaixo de Clarice, ligeiramente acima dos estúpidos, estou eu. Que não tenho a tranquilidade de achar, como os estúpidos, que o texto complicado é problema do texto. E não tenho a inteligência de Clarice. Eu chamei a esse grupo, uma vez, num café filosófico, grupo no qual eu me enquadro, de inteligência Salieri. aquela que percebe Mozart, mas não é tão imbecil como o Imperador Leopoldo. Ou seja, estou no estágio Salieri, ao ver alguém escrever como Cervantes, o Don Quixote. Acompanhando as novelas exemplares de Cervantes. Ao descobrir em romances contemporâneos, Milton Ratum, Copo de Cólera. Ao descobrir Lavoura Arcaica, que me provocou também um impacto extraordinário. Ao ver esse tipo de texto, eu reconheci que havia mentes muito privilegiadas, sobre as quais eu poderia discorrer, pensar, aprofundar, elaborar questões para os meus alunos, mas eu não faria a mesma coisa. Não faria do mesmo jeito. Então, tive que achar um nicho na humanidade, que é ser professor. E eu considero que ser professor, no meu caso, não só é um título justo, mas é um título tecnicamente simpático, porque cabe ao grande intelectual, a uma pessoa do pote de Kant ou de Clarice, criar ideias. E cabe a um professor ensiná-las. É uma posição bonita, que vai criar algo com o aluno, mas cria ideias. não criar ideias é próprio da intelectualidade. E por intelectual estou entendendo essas pessoas que, sendo ou não professores, sendo ou não escritores, um dia olham para o espaço e tem aquela intuição que Giotto d'Albondoni teve ao reinventar a perspectiva na pintura. Um dia olham para o espaço e tem aquela intuição que entre 1906 e 1907, Picasso teve ao pintar as Demoiselles da Vignon e criar e inventar o cubismo como linguagem. Que olham para o espaço e para umas gravuras japonesas e tem aquela explosão de pinturas que entre 1889 e 1890, Van Gogh teve. Para me consolar no meu estágio intermediário de inteligência, eu pensei, Van Gogh se matou. Clarice Lispector era uma pessoa atormentadíssima, segundo a biografia recente do Benjamin Mouser, era uma pessoa atormentada, porque dotada dessa capacidade de visão, ela tinha uma dificuldade extrema de convívio com as pessoas. Porque para conviver bem com as pessoas, precisa mais ou menos estar no mesmo plano civilizacional, que elas. Por isso que as pessoas simples são muito sociáveis. Quanto mais simples, mais sociáveis. E se ficam muito felizes com experiências muito singelas de conversa. E aí, não um conselho, mas uma advertência. À medida que vocês forem lendo mais e mais, à medida que vocês não conseguirem mais viajar sem um livro, à medida que vocês forem entrando na descoberta da literatura, vocês vão descobrir uma outra coisa. Vocês vão ficando mais exigentes com as pessoas. E aquela conversa está quente hoje, né? Será que vai chover? Nossa, esse calor é muito cedo para este calor, né? O tempo está maluco. Que jogo ontem. E a política, né? Tudo uns ladrão, um silépice de número. Tudo uns ladrão, não é? À medida que eu enuncio essas orações absolutas, assindéticas, fáticas, eu vou entrando numa capacidade de enunciar o mundo como ele é. Está quente hoje em Porto Alegre. Mas, à medida que eu leio O Coração nas Trevas, de Conrad, o polonês que escreveu em inglês essa obra impressionante, eu vou me sentindo um pouco o Kurtz no meio da selva. Um europeu perdido numa curva do rio Congo, preocupado em como ensinar as pessoas locais a passarem seu terno de linho. E isso me remete ao filme inspirado nesse livro, Apocalypse Now. E o Kurtz se transforma em Marlon Brando. E eu penso em Marlon Brando desde Sindicato dos Ladrões até Apocalypse Now. E a minha cabeça deu dez voltas enquanto alguém me diz está quente hoje, né? Nossa, que calor. Isso me torna mais feliz? Provavelmente não. Vocês sabem que intelectuais e mesmo pessoas muito versadas raramente são muito felizes. A universidade não é um local de felicidade intensa. Se alguém não passou por uma universidade talvez tenha uma outra sensação, mas felicidade não é própria da universidade. uma reunião de departamento não é uma reunião de pessoas que flutuam no espaço das ideias e são iluminadas pela luz da razão e se referem umas às outras através de raicais literários sofisticados. Uma reunião de departamento em qualquer departamento é quase sempre idêntica a uma reunião de pessoas não formadas, só variando o vocabulário. O ressentimento, a inveja, a fofoca tema do meu livro pela editora da Unicinos, a detração, a dor pela existência do outro são iguais todas entre pessoas que vendem balas no mercado de Porto Alegre e pessoas que estão nos departamentos, especialmente da área de humanas, de longe a mais problemática de todas as áreas. Fazendo parte de uma banca onde o presidente da banca era médico por causa de um estatuto específico da universidade em São Paulo, o médico ficou assustado que nós, historiadores e filósofos, levássemos tanto tempo para decidir sobre alguma coisa. Quando uma colega disse que o conceito de liberdade da professora candidata não era correto, o médico se irritou e disse se eu levasse tanto tempo para decidir como os senhores, meus pacientes estariam todos mortos. eu o consolei dizendo mas doutor nós somos historiadores todos os nossos pacientes estão mortos há bastante tempo nós não perdemos ninguém e como nós não temos nenhum risco de processo ao analisar Alexandre o Grande ou o Quilombo de Palmares ou outros episódios não temos o risco de processo o resultado é que nós temos uma liberdade de pensamento muito grande especialmente na área de humanas onde a utilidade prática e de mercado não é um imperativo categórico como em outras áreas nós nós quando optamos por fazer história filosofia antropologia ciências sociais quando optamos por fazer alguns desses cursos a primeira tarefa é explicar a família por quê por que você foi fazer esse curso você é tão inteligente porque não faz direito que também é a área de humanas também é a área de humanas por que você não faz um curso etc quem opta por direito engenharia ou medicina três áreas fundamentais para a espécie humana pelo menos não precisa explicar a família o motivo da sua escolha e quando eu sou obrigado a perguntar mas a escolha não deveria pautar a felicidade a realização a inserção social a relevância política da escolha as pessoas tem a mesma reação do médico sim mas o que que você vai comer que você vai comer e quando eu penso que quem me diz isso está opondo entre a vida imanente contra a vida transcendente que eu proponho entre o aqui e agora o wicked nunca da matéria e o além do homem entre esse hiberman que é pranit o homem que vai além da compreensão imediata eu sinto que nós estamos falando duas linguagens distintas não inválidas ou não melhor uma do que a outra provavelmente trancados uma semana numa sala sentiríamos mais falta de comida do que de um volume de Schopenhauer porém em condições normais de temperatura e pressão um exercício de leitura não é apenas algo que transforma o mundo mas transforma o meu mundo a área de humanas é indiferente a área de humanas é inútil a área de humanas é algo que sem a qual ou com a qual o mundo fica tal qual está temos um argumento curioso contra isso todos os ditadores sejam de direita ou de esquerda mexeram na área de humanas porque entenderam que ali na escola de ensino médio e no curso superior as aulas de história filosofia ciências sociais poderiam incomodar o poder aparentemente Hitler Médici Pinochet tinham mais atenção com a história do que talvez nós mesmos porque fizeram reformas nessas áreas exatamente nessas áreas em todos os momentos da história ditatoriais ou não ou disfarçados se propõe sempre e eu não faço uma metáfora de hoje se propõe sempre uma reforma no ensino bem aparentemente nós não damos a importância a essas áreas que os governantes dão porque aparentemente não se mexe em outras áreas mas se mexe sempre nesse ensino ora eu posso pensar através da matemática eu posso pensar através da gramática aliás a gramática é um grande exercício de pensamento e de hierarquia de mundo eu posso pensar através da história eu posso pensar através da educação física mas as ditaduras dão uma importância imensa à área de humanas talvez seja uma homenagem indireta que nos prestem quando me questionaram no Roda Viva eu quis dizer que até eu gostaria que nós professores do ensino médio conseguíssemos produzir no aluno um questionamento maior porque vamos partir da hipótese fantasiosa que todos os professores de história e filosofia do planeta Brasil sejam marxistas convictos é uma fantasia é uma fantasia alguns professores de história e filosofia são conservadores outros nunca leram Marx na vida outros são marxistas outros são macrobióticos outros são veganos há uma variedade imensa mas vamos supor que nós sejamos militantes de extrema esquerda como um certo ramo do pensamento conservador fez supor partamos dessa hipótese fantasiosa todos os alunos que passaram por mim sem exceção nos 20 anos que dei aula no ensino médio tentando fazer como prevê a LDB desde 96 mas a nossa constituição desde 88 que o ensino seja plural característica prevista na LDB documento que eu recomendo a quem está debatendo educação para começar a estudar um pouco todos os meus alunos terminam o ensino médio não pensando num sindicato mas num iPhone 7 aparentemente este poder que nos atribui não é tão grande passo toda a minha vida de professor na faculdade na pós ou no ensino médio fundamental que fui falando do absurdo histórico da construção do pensamento racista de todos os pensamentos humanos os dois preconceitos mais danosos a civilização são a misoginia e o racismo ao falar da misoginia e do racismo eu queria dizer o óbvio gente que as pessoas não deveriam falar dos seus preconceitos não por vaidade e humildade mas porque ao falarem dos seus preconceitos elas deixam claro sua limitação todo racista é alguém com uma limitação intelectual profunda porque se fosse capaz de pensar saberia que não há nenhum embasamento possível racional apenas a constituição histórica de um discurso que era preconceito até o 19 e virou tentativa científica no século 19 em diante e essas pessoas entenderiam que o preconceito é um erro mas este erro leva a morte a morte de um verdadeiro genocídio de jovens especialmente rapazes negros na periferia de todo o país e a morte de mulheres e apesar do nosso esforço como historiadores como filósofos como antropólogos o fato de que segundo pesquisa da folha de são paulo mais da metade dos brasileiros acha que o estupro é causado por atitude da mulher aí eu tenho vontade de me aposentar um pouco antes porque eu sinto que eu não fiz nada que não tem esperança que a gente deve se refugiar na ilha da pintada cada um numa cabana e se defender porque o armagedom chegou porque é o fim da civilização como é possível uma cabeça elaborar este pensamento não se trata de opinião política opinião política é desejável é possível ser um bom pensador conservador disse domingo no meu artigo que há excelentes filósofos conservadores há excelentes autores conservadores há excelentes autores de esquerda porque o pensar abomina gaiolas o pensar abomina molduras e eu devo ler com atenção Adam Smith e devo ler com atenção Marx devo ler com atenção todos os autores que pensaram a sociedade de uma forma ou de outra para oferecer a minha opinião a partir disso e a minha posição ora se eu digo não lerei Adam Smith porque ele é um capitalista eu vou ter que lembrar que Karl Marx construiu toda sua teoria a partir de Adam Smith eu estou rejeitando a raiz para me deleitar com as folhas eu preciso ler os grandes liberais para entender os grandes socialistas eu posso ter uma posição política A ou B para ler eu não posso fazer uma leitura previamente ideológica a minha análise pode ser partidária inclusive não há problema em ser partidária mas eu tenho que pensar e aqui eu quero me referir por fim algumas das obras que com certeza para mim exclusivamente para mim isso não é válido para todos marcaram definitivamente a minha biografia em determinado momento do ensino médio em São Leopoldo o professor de história que depois seria meu professor na faculdade professor José Alberto Baldeceira pediu que lêssemos Romeu e Julieta de Shakespeare era a primeira vez aos 14 anos que eu lia que é idade boa para ler Romeu e Julieta 14 anos apesar de ser uma obra cética sobre o amor ela é relida a partir do século 19 como uma defesa do amor Romeu tem prováveis 15 ou 16 anos Julieta 14 Romeu está apaixonado por Rosalind no ato 1 Romeu vai a uma festa olha Julieta e esquece Rosalind diz que só a Julieta nunca pensou em outra mulher os dois se encantam na noite de domingo para segunda se encontram na sacada de Julieta em Verona casam-se na terça feira tem uma única relação sexual na terça para quarta e morrem na quinta de manhã o amor mais perfeito do ocidente começou domingo à noite e terminou quinta de manhã cedo na verdade ele termina quarta quando Romeu vai para Mântua quinta ele já não se vê em mais vivos o amor mais perfeito do ocidente durou setenta e duas horas e só teve uma relação sexual se Julieta tivesse escutado aos seus pais teria morrido casada com o conde pares seria uma mulher feliz com filhos engordaria um quilo por ano passaria a ser conservadora leria algumas revistas semanais e concordaria com as ideias contidas naquela revista faria chás beneficentes e morreria feliz com filhos e não teria tido essa aventura que ela teve mas Romeu e Julieta foi uma porta de entrada logo seguida da tempestade peça mágica que também em geral agrada aos jovens e finalmente no final do ensino médio foi a descoberta total marcante absoluta epifânica do Hamlet nunca uma obra tinha me tocado tanto nunca uma obra depois me tocou tanto li a primeira vez numa tradução da editora melhoramentos depois li uma tradução da Ana Amélia Carneiro depois li uma outra tradução e fui lendo até enfrentar pela primeira vez em inglês com dificuldade e ao trabalhar com tudo isso fui descobrindo cada vez mais que aquele príncipe tinha atingido um grau de consciência que eu gostaria de atingir também alguém que olhe para tudo e diga que o resto é silêncio alguém que me ensine aquilo que eu estou escrevendo um livro nesse momento que se chama o que eu aprendi com o Hamlet aquilo que possa dizer que enquanto o mundo arranca os cabelos uns dos outros decidindo se Trump ou Hillary vai vencer eu olho como o príncipe pergunto há uma rica branca e um milionário branco a diferença talvez não seja tão notável entre ambos o resto é silêncio que essa polarização é própria de quem vê o bem de um lado e o mal de outro e o próprio Hamlet diz pouco antes do seu duelo com o seu ex quase cunhado que se a loucura de Hamlet te ofendeu Hamlet também foi ofendido e a loucura de Hamlet é inimiga do próprio Hamlet ou seja afasta-se até da sua paixão e é capaz de ao mesmo tempo de dizer tudo isso resumir que a vida é feita de escolhas e escolhas implicam perdas e ele traduz isso dizendo ser ou não ser tenho trabalhado sistematicamente em livros em palestras em aula dois temas que são da minha paixão o meu Hamlet e a outra é intolerância quando o Enem faz duas perguntas uma sobre intolerância e outra sobre o Hamlet começam a achar que eu virei também guru do Enem ao inspirar essas questões na verdade são questões fundamentais disse mais de uma vez inspirado em Etienne Laboessi o filósofo francês do século 16 grande autor do discurso da servidão voluntária que eu só posso me ofender se eu não me conhecer que todas as pessoas que são éticas tem amigos que todas as pessoas que não são éticas tem cúmplices que os canalhas se entretemem e as pessoas honestas tem afetos e que este é o grande prêmio da honestidade gente e por que que fui obrigado a repensar sistematicamente quando alguém me manda um vídeo você viu o que fulano falou de você eu tenho que dizer não não vi e não verei não porque eu não possa ser alvo de crítica que é óbvio que eu possa e deva mas porque a pessoa que está me atacando quer duas coisas que eu não posso oferecer primeiro é luz e a luz atrai insetos com grande quantidade a pessoa quer girar ao redor do que ela supõe ser uma referência e a segunda ela está expondo a sua dor ao me criticar e é um direito dela se eu me conhecer eu não me ofendo como eu disse a um aluno que um dia irritado comigo bateu a porta e gritou careca e eu disse bem você vê como eu poderia estar ofendido talvez você devia dizer cabeludo para me agradar só há duas chances de alguém me dizer algo que essa coisa seja verdadeira ou falsa e nas duas questões eu não posso me ofender a ofensa só existe quando diz o ditado alemão que eu recebi o veneno e aceitei tomar a ofensa é para os budistas aprendi isso na ásia uma brasa viva que eu atiro no rosto de alguém para queimá-lo e há uma chance de eu queimar o rosto de alguém mas há uma chance maior e exata de que ao atirar eu queime minha própria mão a ofensa parte de mim e me queima ela não parte do outro logo eu queria dizer com grande tranquilidade que ao gritar para alguém ao insultar alguém eu falo das minhas dores dos meus problemas caso contrário meu senso crítico seria possível mas seria tranquilo meu senso crítico não se tornaria adjetivado e aqui mais um conselho nessa tarde diante de alguém que chega a vocês com os olhos exaltados diante de alguém que chega a vocês furibundo gritando e falando de algum ponto de vista que pode ser religioso ou ateu pode ser católico ou pentecostal pode ser petralho ou coxinha mas essa pessoa gesticula e diz você não vê você não vê com clareza meu conselho ouçam o tio afastem-se não há nada a aprender com alguém assim esta pessoa é um coquetel molotov de passionalidade esta pessoa é uma nave desgovernada e como diz o príncipe mostre-me um homem sem paixões e eu o seguirei porque a pessoa sem paixões tem discernimento é preciso dizer ideias com clareza contestá-las com clareza aceitá-las ou não mas a passionalidade mostra o quanto ela me incomoda o quanto é a minha dor presente ali e o Hamlet diz isso ao falar da loucura do próprio Hamlet se eu leio eu me coloco no lugar das pessoas e ao me colocar no lugar das personagens ao pensar o que levou a prima Luisa do primo Basílio a destruir sua vida ao pensar no que levou Emma Bovary a matar-se e acabar matando sem querer sua filha e seu marido ao pensar no que levou Capitu a fazer ou não fazer o que fez ou não fez ao pensar no ódio de Bentinho ao pensar na desconfiança de Dom Casmurro ao me colocar no lugar dessas personagens ao acompanhar o final como acessina um tronco e o sempre fiel Peri ao seu lado ao pensar numa indígena completamente fake como Iracema capaz de ter um discurso retórico romântico no litoral do Ceará do período colonial ao pensar em todas as propostas literárias ao pensar na escrava Isaura ao pensar no moço loiro no bom mulato ao pensar na normalista ao pensar na Luisa da carne ao pensar em todas essas personagens eu fiz um exercício de compaixão do latim compácio sentir junto e eu me tornei uma pessoa melhor porque eu fui capaz de sair da minha cegueira tradicional e me colocar no lugar de alguém ler me transforma porque ler me insere num grupo maior todas as vezes que eu enfrentei um outro autor quase comparável a Shakespeare no efeito que teve sobre a minha alma que foi Dostoyevsky toda vez que eu tive que pensar em Raskolnikov na cena que ele mata as irmãs e eu sozinho em casa assustado é importante dizer que eu li a primeira versão do crime e castigo numa tradução da editora Globo feita do francês uma edição muito bem cuidada mas feita do francês o francês tem o poder de tornar tudo simpático elegante quando eu li a primeira vez se não faz muitos anos traduzido direto do russo eu tive acesso a um outro livro o russo tem uma secura narrativa e uma beleza literária única o francês tudo o que diz torna simpático a lei a la merde oui je m'en vais tudo é simpático tudo é doce em francês o russo aparentemente funciona como alemão até quando ama gospe e traz a pessoa a um senso de realidade mas eu não falo russo para poder julgar nada disso raskolnikov mudou a minha vida os três irmãos Karamazov dividiram a minha alma um que era puro sexo e sem caráter outro que era um intelectual dedicado e cético e outro que era aliocha o mais novo um religioso cada parte de mim era um pouco disso a idade me afastou muito do puro sexo e me aproximou do intelectual é um destino que a gente vai ter a gente começa a pensar mais e fazer menos e ter mais exercício da memória mas isso é até bom esses três irmãos Karamazov mostraram uma questão muito importante todas as partes constitutivas da possibilidade do comportamento humano quando eu fiz aquilo sobre o qual já escrevi tanto ingressei no trecho do grande inquisidor do Dostoyevsky no qual o cardeal de Sevilla entrevista o próprio Jesus que fica mudo eu nunca li um questionamento sobre a natureza humana tão denso em toda a minha vida ao terminar esses trechos eu emergi um pouco assustado às vezes chorando às vezes com medo às vezes simplesmente em silêncio imaginando como é possível isso que dimensão da humanidade isso me oferece como eu sou pequeno diante de tudo mais e aqui vem o último grande benefício da leitura quem não lê será muito mais sozinho e solitário do que quem lê porque necessariamente em algum momento nós estaremos sozinhos necessariamente eu não estarei com as pessoas que eu gosto em algum momento em especial a partir da minha maturidade eu estarei mais sozinho quem tem filhos então tem uma chance de solidão enorme no final e mais dura ainda do que qualquer outra a solidão a dois ou individual é uma solidão pesada e eis que está ali na minha estante ou está no meu tablet a possibilidade de formar uma amizade temporária com Kafka e acompanhar alguém que tenha infelicidade de virar uma barata ou um inseto como diz o livro que não cita barata ali está érico veríssimo que me encantou quando eu era criança com coisas que ninguém mais lê tibico era olhar os lírios do campo clarice e depois quando descobri o tempo e o vento até hoje citei hoje de manhã como eu acompanhei Ana Terra Pedro Terra o capitão Rodrigo como eu acompanhei Rodrigo Cambará como eu acompanhei a luta pelo sobrado como eu acompanhei essa reflexão sobre a história e sobre o Rio Grande do Sul como está na minha cabeça o encontro que o capitão Rodrigo tem na mítica Santa Fé a Macondo do nosso estado onde o capitão diz que vai entrando e se espraia nos pequenos do de prancha e nos grandes do detalhe e Pedro Terra taciturno responde pois de e o enfrenta e os dois se tornam amigos como essa viagem e principalmente um livro que não faz parte disso Incidente em Antares que eu considerei uma das obras mais bonitas do Érico e da minha vida como é possível pensar no sentido da vida após a morte através dessa curiosa greve de coveiros que leva ao centro da cidade esse grupo ou seja de que forma tudo isso me faz companhia até hoje de que forma levando para a cama ou lendo na minha mesa lendo na minha escrivaninha lendo na minha sala na Unicamp lendo nos muitos aviões que eu pego lendo obras notáveis ou obras técnicas lendo livros de filosofia ou romances acompanhando cada autor e tendo que repensar como me entrevistaram em São Paulo se eu era a favor da pena de morte e a única resposta que eu posso dar eu disse você já leu na colônia penal de Kafka se você leu na colônia penal de Kafka e entendeu você não consegue responder essa pergunta com tranquilidade porque só pode responder a tais perguntas centrais com tranquilidade pessoas que tenham lido muito pouco que pensem pouco e como tal tem uma certeza absoluta sobre quase tudo eu não tenho certeza sobre quase mais nada mas uma das certezas que me resta e com a qual eu conduzo a conclusão é de que a vida é imensamente mais vazia imensamente mais dura imensamente mais triste melancólica vazia depressiva se não houver a possibilidade de eu ler de me transportar para lugares de fazer essa aventura de acompanhar o navio baleeiro em busca de Moby Dick e de refazer a minha vida a cada página a cada instante nunca serei intelectual mas repito como na tabacaria do Fernando Pessoa que eu não sou ninguém obviamente nunca serei ninguém mas tenho em mim tudo todas as esperanças humanas foram os livros que me deixaram desejosos de permanentemente para sempre enquanto eu tiver um suspiro em mim de ler de descobrir o resto tirando os livros tirando a descoberta que eles se referem o resto eu repito o meu doce príncipe o resto é silêncio porque fora dos livros tem este silêncio brutal que hoje se chama redes sociais um silêncio absoluto em que ninguém diz nada ninguém escuta ninguém e todos curtem o vazio absoluto que vai e que volta de frases perdidas de quem não consegue olhar de cara para Medusa e dizer eu prefiro virar pedra mas olhar direto para a vida do que levar essa vida neutra morna sem sentido e sem sabor da certeza absoluta por isso eu volto ao primeiro conselho para encerrar gente aos 53 anos posso dizer com clareza quem tem 15 20 ou 30 leiam no final vocês terão só uma coisa na sua cabeça suas personagens seus livros sua aventura e o conhecimento de ser através de tudo isso leiam e vocês serão ler é viver ler é ser quem não lê só lhe resta entrar no face e dizer kkkkk é tudo o que resta muito obrigado obrigado aplausos